Música Aqui na Almeida Agropete você conta com um consultório veterinário, a doutora Cristiane é responsável de segunda a sábado no horário de funcionamento da loja. Ela vai falar pra gente hoje a respeito da gripe canina. Os bichinhos sofrem também, não é doutora? Sim, assim como nós os animais também contraem a gripe canina, tá? Então é uma doença altamente contagiosa. O principal sintoma é uma tosse persistente. Muita gente pensa que o animal tá afogado, engasgado e na verdade ele já está doente. E pra prevenção dessa gripe canina existe a vacina, é isso? Sim, existem as vacinas importadas, tá? Que são realizadas aqui. É só a pessoa vir que eu oriento com calma e explico direitinho. Maravilha. Então você tem que vir até a rua Sebastião Aleixo da Silva, 229 a 30 metros da Flor do Amor com telefone? 3239-1493. Ao meio da Agropet, tudo para pequenos e grandes animais.